TRIÂNGULOS PITAGÓRICOS TRIÂNGULOS PITAGÓRICOS Minha gente, nós ouvimos muito falar sobre triângulos pitagóricos. Mas o que é um triângulo pitagórico? Você já ouviu o seu professor usar esse termo, não ouviu? Pessoal, um triângulo é pitagórico quando seus lados são representados por números inteiros. Quer um exemplo do mais famoso de todos? O triângulo 3, 4, 5. Agora, cuidado, porque para que esse triângulo 3, 4, 5 seja o triângulo pitagórico, o triângulo retângulo, o 5 tem que ser a hipotenusa. Lembra? O maior lado é a hipotenusa. Então, quando a gente fala em triângulo 3, 4, 5, claro que supondo aí que 3, 4 e 5 estão numa mesma unidade, pensando lá, 3 metros, 4 metros e 5 metros, então esse triângulo é pitagórico por quê? Porque os lados são representados por números inteiros. Então, pense nesse triângulo 3, 4, 5. Qual é o maior lado? 5. Quanto é que vale 5 ao quadrado? 25. Agora, pense nos dois catetos, 3 e 4. Quanto é que é 3 ao quadrado? 9. Quanto é 4 ao quadrado? 16. Quanto é que dá a soma de 16 com 9? Dá 25. Isso que nós fizemos, pessoal, é o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual soma dos quadrados dos catetos. Acontece que esse triângulo 3, 4, 5 é apenas o mais famoso, mas existem outros. Sabe o que você pode fazer? A partir do triângulo 3, 4, 5, imagine que você vai multiplicar os lados por 2. Vamos lá? Faça comigo. 3 vezes 2? 6. 4 vezes 2? 8. 5 vezes 2? 10. Pois é, pessoal, o triângulo 6, 8, 10 também é um triângulo pitagórico. E ele é proporcional ao triângulo 3, 4, 5. Ah, Domingos, quer dizer então que eu posso... Pode. Quer pensar diferente? Pense que você pegou o triângulo 3, 4, 5 e multiplicou por 10. O que você vai achar? 3 vezes 10? 30. 4 vezes 10? 40. 5 vezes 10? 50. Então o triângulo 30, 40, 50 também é um triângulo o quê? Também é um triângulo pitagórico. Mas são só esses? Não. Vamos pensar em outro triângulo. Vamos deixar de lado 3, 4, 5. Pense nos números 5, 12 e 13. 5, 12 e 13. Pessoal, será que esses números formam um triângulo retângulo? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso? Como é que eu faço para verificar se isso é verdade? Pense nos três números. 5, 12 e 13. Qual deles é o maior? 13. Faz a conta. 13 ao quadrado. 13 ao quadrado, 169. Agora faça 5 ao quadrado. 25. Agora faça 12 ao quadrado. 144. Some 25 com 144. Quanto dá? 169. De novo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 13 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Tem mais. Agora, pessoal, vamos pensar no seguinte. Então eu posso usar isso sempre? Posso usar esse raciocínio? Pode. Vamos imaginar que você quer saber se três números formam um triângulo retângulo. Vou te dar três números. 20, 21 e 29. Ok? Você vai pegar o maior deles e elevar ao quadrado. E os dois menores também. Se a soma dos quadrados dos dois menores der o valor do maior ao quadrado, é porque o triângulo é retângulo. Na verdade, isso é uma aplicação do teorema de Pitágoras, gente. Tudo bem? Vamos em frente. Então, gente, se um triângulo é retângulo, vale o teorema de Pitágoras. Não vale? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que é o recíproco do teorema de Pitágoras? Me acompanha mais uma vez. Se um ângulo de um triângulo é reto, então o quadrado da medida do lado oposto é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros lados. E a recíproca é verdadeira. Se você tem três lados e o maior deles ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, vale o teorema de Pitágoras na ida e na volta. Bom, gente, o que eu quis dizer com na ida e na volta? É assim, se você tem um triângulo que você sabe que é retângulo, você pode usar o teorema de Pitágoras. Agora, se você tem três números e você quer saber se eles são lados de um triângulo ou retângulo, a gente vai usar o caminho de volta. Assim, pensa nesses três números. 8, 15 e 17. Vai lá. 17 ao quadrado tem que ser igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. 17 ao quadrado igual a 289, igual 8 ao quadrado, 64, mais 15 ao quadrado, 225. Se você somar 225 com 64, dá o 289. Então, como deu uma igualdade 289 igual a 289, você tem o quê? O teorema de Pitágoras na ida e na volta. Gente, como deu uma igualdade, significa que você tem um triângulo retângulo e vale o teorema de Pitágoras. Tá certo? Vamos dar umas olhadas em umas aplicações do teorema de Pitágoras de uma forma um pouquinho diferente. Bom, em primeiro lugar, gente, só para você ter uma ideia, existem mais de 70 demonstrações diferentes do teorema de Pitágoras. Você encontra isso facilmente hoje na internet. Agora, tem uma coisa que é bem visual, que é fácil de você enxergar e que até tem sido explorada pelos vestibulares ao longo dos anos, que é o seguinte. Imagine que você tem um triângulo retângulo e que você vai construir sobre os catetos e sobre a hipotenusa figuras. Como assim figuras? Figuras planas. Vamos lá, vamos dar um exemplo bem claro para você. Imagine que você tem a seguinte figura. Um triângulo retângulo cujos lados medem 3, 4 e 5. Certo? Agora, imagine, gente, que sobre a hipotenusa que vale 5, você vai construir um quadrado. Tá certo? Sobre a hipotenusa, um quadrado de lado 5. Sobre o cateto que vale 3, você vai construir um quadrado de lado 3. E sobre o cateto que vale 4, você vai construir um quadrado de lado 4. Tá certo? Como é que é a área de quadrado mesmo? Vamos pensar, área de quadrado. Pessoal, a área de quadrado é base vezes altura ou lado ao quadrado. Então, quanto dá o quadrado que tem lado 5? Quanto dá a área? 5 ao quadrado? 25. Agora, vá para o quadrado de lado 3. Quanto é que é 3 ao quadrado? 9. E agora o quadrado de lado 4? 4 ao quadrado? 16. Ah, Domingos. Quer dizer, então, que o valor de cada área coincide com o Teorema de Pitágoras? Exatamente isso. Veja como. Observe que o quadrado que tem área 25, ele é oriundo da hipotenusa que tem valor 5. 5 ao quadrado? 25, o quadrado da hipotenusa. Agora, vamos pensar nos outros dois. Os catetos que medem 3 e 4. 3 ao quadrado? Cateto ao quadrado? 9, que é a área do quadrado. Do outro, a mesma coisa. 4 ao quadrado? 16, que é a área do outro quadrado. Professor, então isso vale? Vale. Vale sempre que as figuras são semelhantes. E, pessoal, nós podemos até enunciar isso para vocês da seguinte forma. Então, ouça, a área da figura construída sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas das figuras semelhantes construídas sobre os catetos. Gente, não precisam ser quadrados. Podem ser quaisquer figuras semelhantes. Olha o próximo desenho. Olha, eu posso construir um semicírculo sobre a hipotenusa. Veja que o diâmetro do semicírculo é o valor da hipotenusa. E posso construir semicírculos sobre os catetos. Isso quer dizer que a área do semicírculo que está sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos semicírculos que estão sobre os catetos. Tem mais? Quer construir outra figura? Construa triângulos equiláteros ou equiláteros. Vamos lá? Gente, se nós colocarmos um triângulo equilátero sobre a hipotenusa, a área dele será igual à soma das áreas de dois triângulos equiláteros que nós construiremos sobre os catetos. Pode ser qualquer figura, professor? Pode, desde que elas sejam semelhantes. Tá? Para finalizar, eu posso pegar quartos de círculo, quadrantes. Se você construir um quadrante sobre a hipotenusa, a área dele será igual à soma das áreas de dois quadrantes semelhantes àquele construído sobre os catetos. Tá certo, gente? Pessoal, mais uma vez eu agradeço a presença de vocês e na próxima aula nós vamos falar sobre triângulos quaisquer. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.